...mais para o frio. Enquanto em Santiago estão três seleções treinando com os treinadores auxiliares de Luiz Santibana. Nunes marcando ali pressão, capitão Figueroa. Núñor levou dois, saiu o cruzamento, está valendo, Zico bateu, acertou Figueroa. Bom tiro de Zico, para o Chile. No próximo domingo tem Brasil e Polônia, direto do Morumbi. Olha a brincadeira, de presente para o jogador Cerezo. Quem deixou? Júnior, Cerezo. Ficac, bate forte, bate bem. Na barreira Sócrates, saiu, bateu. Quase, quase o primeiro gol. Figueroa foi lá e tirou. Figueroa foi lá com muita coragem. Júnior, Nunes, Zico. Boa bola para Paulo Isidoro. É o zagueiro central, Figueroa mostrando. Sócrates, Nunes, olha a sobra de marcação. Figueroa. Mário Soto. Tanto apertaram que ganharam. Nelinho, Cerezo. Paulo Isidoro chegando. E ponta direita, o tiro de Nunes. Olha a chance, Zico para Paulo Isidoro. Figueroa cortou. Lá no México, acabou acertando o time. Não vamos comparar os valores individuais, é claro, porque ela é uma super seleção. Até 2 e 40 segundos. Zico. Júnior. Zico, olha o gol de empate, pode acontecer. Desvio pela linha de fundo. Escanteio para o Brasil. Cobrar pela ponta esquerda. Cobrança para o lateral direito, o Escobar. Deixou para Figueroa. Serginho, Cerezo, Zico. Saiu o tiro. Gol do Brasil! Zico! Um bom tiro de fora da grande área. Arrasante, indefensável. Toninho Cerezo. Serginho no comando. Zico chegando. Coisamento para Serginho. Antecipação de Figueroa, Sócrates. Paulista Dora lá pela ponta direita. Toninho Cerezo. Vai com ela. Para o gol. Gol do Brasil! Um tiro de Toninho Cerezo que desviou em alguém. Figueroa. Figueroa! Aqui na súmula da CBF é colocado o número 5, Toninho Cerezo, autor do segundo gol do Brasil. Serginho, um jogador bastante alto, colocado à frente de Figueroa. Levantou o Nelinho. Tentou ganhar Zico. Chega bem Paulo Isidoro. Zico. Boa bola na ponta esquerda para Éder. No comando vai Serginho. Defesa estava aberta. Ainda Éder. Para Serginho, tirou Figueroa. E o Cerezo. Lançamento para Serginho. Boa saída do goleiro. Serginho vai acompanhando lá no comando. Éder na esquerda. Aí Éder. Cruzamento fechado. Olha a chance. E Cerezo estourou no goleiro. Figueroa afastou. Éder. Para Serginho, Figueroa. Sócrates. Toninho Cerezo. Sócrates penetrou. Lançamento é para ele. Está impedindo. Está impedindo. Agora fica com todo mundo atrás. Sócrates. Boa bola passada. Éder. Dividiu. Figueroa. Verter. Lançamento para Toninho Cerezo. Impedido marcou o árbitro. Zico. Figueroa subiu. Tentativa de Júnior. Toninho Cerezo passou para receber. Éder. Boa tabela. Último homem foi Figueroa. Éder. Saiu o tiro. Olha o Zico de frente. Luiz Rojas, que deixou o gramado. Vira para São Paulo, onde joga domingo contra a seleção da Polônia. Dois livres. E os dois não estavam impedidos. O primeiro, Figueroa. E o selinho do Raul. Serginho. Figueroa. Éder. Cruzamento era para Serginho. Passou por ele. E o Paulo Isidoro vai tentar na ponta direita. Saiu. Torcida do lado dela, que é do Atlético Mineiro, não gostou da marcação de Luiz Carlos Félix. E a bola saindo pela linha de fundo, com um tiro de meta para a seleção. Levantou o Nelinho. Serginho. Ficou para marcar. Mário Soto. Apita o árbitro. Final da partida em Belo Horizonte, com a vitória do Brasil por dois gols. E o Paulo Isidoro vai tentar na ponta direita. E o Paulo Isidoro vai tentar na ponta direita. E o Paulo Isidoro vai tentar na ponta direita.